Agora a gente vai voltar a falar, né, gente, sobre o caso da Diana Deise, que foi morta em novembro de 2019. Rogério Fernandes está lá na casa, né, com a família. A gente tem, inclusive, vídeos, né, ainda, da época. Vamos colocar aí o áudio? Rogério, com você, Rogério. Ok, Lídia, voltamos, portanto, aqui da zona norte da capital, ao lado aqui de dona Ângela, que é a mãe da Diana Deise Oliveira de Lima, na época tinha 29 anos. A gente vai só fazer uma correção. Eu disse que ela era técnica de enfermagem, mas, na verdade, ela já era enfermeira. Ela já era enfermeira, já havia se formado, portanto, deixou dois filhos com o ex-marido de quem estava separado aproximadamente um ano e ele não aceitava a separação. Eu vou me aproximar mais aqui, dona Ângela, para que a gente possa conversar. Aqui tem a foto da Diana ao fundo, a ambulância, já que ela trabalhava no SAMU, não é isso? No Dia Internacional da Mulher, dona Ângela, que saudade, hein? Muita, muita saudade. Primeiramente, eu homenageio todas as mulheres, que hoje é o Dia Internacional das Mulheres, todas que estão presentes, que Deus abençoe as mães, as mães, as mãos vazias, né? Que hoje não têm seus filhos, suas filhas. Que Deus abençoe cada uma. A saudade é grande, muito grande, tanto minha como dos filhos. Os filhos falam todo dia nela, todos os dias tem um assunto pela mãe. Minha filha era uma grande, uma boa mãe, boa dona de casa, batalhadora, né? Uma menina que queria muito vencer na vida, muito sonhadora. Ela falava muito dos sonhos dela, o que pretendia fazer, né? Que junto aos filhos, que eu posso lhe dizer sinceramente que era uma grande mãe. Por isso, hoje os filhos ainda falam nela. O mais velho, principalmente, né? Que chegou a viver mais tempo com ela. Que o sonho dela chegou a não ser realizado, né? Todos. Um dos tais que ela se realizou foi trabalhar no SAMU, que era o sonho dela. E conseguiu, né? O outro era conseguir a casa, mas ainda estava tão próxima a conseguir a casa dela. Mas não chegou a acontecer. Ela, no dia, foi um choque pra todo mundo, evidentemente. Quando a senhora tomou conhecimento, eu imagino, né, dona Ángela? É grande. Ela vinha chegando comigo. Fomos pegar as crianças na escola e, ao momento que eu entrei pra cortar cabelo, que eu sou cabeleireira, fui atender um cliente meu. Aí aconteceu, né? Os mais... As crianças estavam brincando na praça e ela estava olhando as crianças. De repente, foi rápido, foi rápido. Uma das crianças chegou a ver a mãe daquela forma? Sim, chegou. Viu quando ela estava no chão. Chegou a ver. A senhora estava do lado, a senhora chegou a ver quem atirou? Não. Eu vi quando ela estava no chão. Porque quando houve os tiros, eu fiquei assustada. Aí eu ia entrando pra casa, pra dentro de casa, só que eu me lembrei dela que estava lá fora com as crianças. Eu nunca imaginei que era com ela, nunca. Aí eu olho o meu filho, o meu neto mais velho, gritando, mamãe, mamãe, mamãe. Ele, o mais velho e o pequenininho. Aí quando eu olho pra o chão na calçada, ela estava no chão. Foi a minha primeira cena. Uma imagem pra uma mãe deve ter sido a pior de todas. Ah, e uma imagem que nunca sai, sabe, da minha mente. E eu gritava tanto, chama o Samu, chama o Samu, que ela salvou tantas vidas. Chama o Samu, Senhor. Como ela é muito querida. Uma menina, foi tanta gente aqui que veio ver. Porque, eu vou lhe dizer, não por ser uma mãe, mas quem conhecia ela sabia. O coração que ela é grande. Ela ajudava qualquer pessoa que assim chegasse a pedir ajuda a ela. Ela tirava ponto, ela fazia sem cobrar nada, com o maior amor. A profissão dela era com o amor. E a família, de uma certa forma, esperava que ele pudesse fazer isso ou não? Não, não. Estava separada há um ano, né? Sim, um ano. Mas ele não aceitava? Eu não sei, de uma forma mais assim... Porque o seio é isso, não é um seio muito... Mas dele, essa reação, ninguém esperava? Não, não. Jamais. Ele entrava aqui muito alegre, vivia... Nunca vi nada assim, não. A senhora está com os dois netos que você está criando? Sim, eu crio meus dois netos. Nunca falei para eles se revoltarem contra isso. Ao contrário, eu quero que meus netos sejam um grande homem. Um grande homem de Deus, seja um trabalhador como era, que eu dou exemplo, entendeu? Eu quero que ele não cresça com ódio, com âncor. Porque a dor é grande, que mãe sabe como é perder uma filha, um filho numa situação dessa, né? Ver um amor, uma filha que você gerou assim no chão, caída, porque mataram, ou por raiva, ou por não sei o motivo, o que foi que aconteceu. Mas a pessoa que faz isso não tem coração, não tem sentimento, sabe? Ana Ângela, a cada dia internacional da mulher, ou quando a sua filha completaria aniversário, ou uma data especial, vem tudo de novo à sua cabeça, né? Sim. Quando ficar próximo a esses dias, é muita lembrança, eu fico mal. Eu fico mal, gente. Tem dia, eu nem atendo no meu salãozinho, porque já começa... Pronto, eu completei a Ana agora em março. O ano que ela faleceu, ela fez uma surpresa para mim. Na casa de uma amiga minha, ela foi, eu não sabia, porque meu pai tinha... Eu perdi ela e meu pai, meu pai tinha morrido há poucos dias, né? E eu não queria comemorar, ela fez um bolinho para mim, é para mim, meu marido. Combinaram os dois lá, fizeram um bolo. E o que resta hoje é uma saudade enorme, que eu não sei nem lhe explicar. Sabe, fico... Dá só uma olhacinha à imagem dela aqui. Fico me perguntando, por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Só Deus para me dar forças. Só Deus para me seguir essa luta criando meus netos. Minha vida mudou 100%. 100%. Não foi nem 99,9%. Viu? Pega aqui para a senhora. A senhora pode... Apareceu a Dayana. Apareceu muito com a senhora. É. É como se ela estivesse aqui no seu colo. É. Será que acalentou tanto tempo? Tanto tempo. Minha única filha, mulher, né? Que eu tenho um rapaz. Eu só tenho eles dois, né? Hoje eu só tenho o meu filho, que hoje é Deus no céu e ele na terra, né? Que me ajuda, que me dá força, me ajuda a criar meus netos. Ela poderia, se eventualmente precisasse, ter uma enfermeira para cuidar da senhora. Então, eu dizia muito para ela, né, minha filha, quando o vovô amanhã tiver dodói, doente, você vai cuidar de mim. Ela brincava, dizia, ia, sabe? Brincava comigo, porque pelo carinho que era com as pessoas, imagine comigo, por ser mãe, né? Pela atenção, pela... Ei, é uma dor. Que a cicatriz não, viu? E quando fala, aí parece que você mexeu naquela ferida e abriu. Por que é grande a dor? O ex-companheiro dela ficou preso por 60 dias, é um policial militar, mas ele continua respondendo em liberdade. Diferentemente daquele caso de Caicó, da Zaira, em que o policial militar está preso desde o início em que houve a suspeita, ele terminou sendo preso e está até hoje. Nesse caso, três anos e quatro meses depois, diferentemente, os suspeitos do assunto. A gente vai terminar com essa imagem. A Dayana Deise Oliveira de Lima, tinha 29 anos, recém-formada como enfermeira, na enfermagem. Trabalhava no SAMU, salvava vidas, se dedicava. Infelizmente, é um dos exemplos da estatística negativa de violência contra a mulher, num país que tem uma lei. A Maria da Penha tem o feminicídio, que arruchou mais a lei, que tenta punir de uma certa forma, mas ainda não foi possível.